O Brasil registrou neste domingo 11.123 mortes em decorrência da Covid-19, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Em 24 horas foram confirmados 496 óbitos e 6.760 contaminações. Ao todo foram contabilizados 162.699 casos de Covid-19. De acordo com informações da Agência Brasil, os hospitais de campanha administrados pela Prefeitura Municipal de São Paulo registrou no mesmo dia a 14ª morte. Desse total, 13 ocorreram no Hospital de Campanha do Aiembi e uma no Pacaembu. A administração paulistana informou que a taxa de ocupação de leitos de UTI de hospitais municipais somou 87%, um índice que indica a iminência de um colapso. Enquanto isso, diversos estados avaliam determinar o chamado lockdown, isso é, o bloqueio total de uma cidade ou região. a�. A. 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 Obrigado.